Hoje viemos à casa portuguesa do pastel de bacalhau, uma tradição muito, muito, muito portuguesa, mas esta tem uma coisa especial. Além do bacalhau e além do pastel de bacalhau, tem ainda queijo da serra, ou seja, trazem um bocado do mar e um bocado da terra, duas tradições juntas num só, dá uma coisa super moderna e deliciosa. Vamos experimentar.